Como historiador, por dever de ofício, como dizem os historiadores, o Brasil é, vamos dizer assim, o Brasil é o país do golpe, porque quando em 1822 se torna independente, em 1823 o Dom Pedro II já mete o pé na porta da Assembleia Constituinte e outorga, autoritariamente, portanto, a Constituição de 1824. E aí, em 1840, golpe da maioridade. Em 1889, golpe militar e o início da República. Em 1930, quer dizer, os paulistas chamam de golpe, os getulistas chamam de Revolução de 30, mas uma ruptura de novo, não é? Aí temos em 1937 o Estado Novo e a ditadura que, inclusive, prendeu o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que mandou o Alga Benário para o exílio. E aí tem um golpe, digamos assim, para tirar o Getúlio do poder, um golpe, uma pressão, para ele sair em 1945. Aí tem uma tentativa de golpe em 1955 para não deixar o Jatacá assumir o poder. Aí tem o golpe de 1964, não é? Como a gente bem sabe, o terrível golpe que nunca terminou, digamos assim, e o Juca bem sabe disso, o Chico, todo mundo aqui. E o golpe de 2016, né? Digamos assim, então, que o Brasil é o laboratório dos grandes golpes da modernidade desde o final do século XVIII para cá, né? Algo assim inacreditável. Agora, a história não necessariamente ensina a viver, né? Mas ela dá perspectiva, ou seja, o que fazer e como pensar a partir desses golpes todos o que a gente precisa fazer para sair dessa situação, né? E acho que a parte da resposta está aqui, no que a gente está fazendo, inclusive, no ICL, aqui no ICL Notícias, narrando essas histórias, tentando expurgar um pouco esses demônios do passado brasileiro, um passado que não cessa de passar, né? Para usar aqui o grande Walter Benjamin. Obrigado. 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 Obrigado.